Bem-vindos de volta. Vamos jogar Brothers A Tale of Two Sons. Vamos seguir em frente. Beleza. Ahn. Eu tinha me enrolado um pouco pra fazer alguma coisa aqui. Perfeito. Agora vamos seguir. Beleza. Ahn. Droga. É. Não deu certo. Vamos sentar de novo. Eu não curti muito os comandos desse jogo não. Pra falar a verdade. Aqui por exemplo. Pra subir você tem que soltar o botão. Mas aí algumas vezes você solta o botão. Você se estrepa do chão. O que foi o que aconteceu agora a pouco? Eeeerr. Ok. Vamos seguir. Não gostei dos comandos desse jogo. Vamos tentar. Bom, se dependurou. Ahn. Agora foi. Mas é meio complicado isso aqui. Perfeito. Bom. Chegamos. Do outro lado. Isso jogo. Salve. Salve. Porque eu não quero fazer isso de novo. Depois de várias tentativas fracassadas. Eeeer. Vamos que vamos. O que eu não quero fazer isso de novo. O que eu quero fazer é baixar o som. O que eu quero fazer é baixar o som. O que eu quero fazer é baixar o som. Perfeito. Chegamos. Um gigante preso. Uma gigante presa. Bom. Vamos soltar então. Vamos soltar então. Certo. Isso aqui tem tudo para dar errado. Bom. Antes de tudo. Vamos ver o que que faz isso aqui. Ahn. Tá balançando aqui. Vamos ver uma coisa. Você consegue. Fazer alguma coisa? Ah. Já sei. Então. Irmão menor. Aperta isso aqui. É. Ele não pode apertar. Que bom. Mas. Você pode. Irmão maior. Você não faz nada com isso aí? Não faz nada com isso aí. Que bom. Ah. Já sei. Já sei. Já sei. Irmão menor. Ei. Não é. É. Ei. Não é. Eu não posso seguir em frente. Talvez eu preciso do outro irmão. Junto. É. Precisava mesmo. Então. A gente foi o seguinte. Avança aqui. Eu. Aqui. Droga. Acho que não era pra ter pisado no osso. Que precisamos pegar a chave do cara. Vamos tentar de novo. Vamos lá, irmão menor. Por aqui. Evita o osso. Certo. E vamos pegar a chave. A gente vai ter que encarar esse gigante aí. Espero que a giganta aí. Ela. Ela. Deu um jeito nele. Então. Aperta isso. E usa a chave. Vamos. Ué. Ué. Você tá com a chave? Usa aí. Pô. Ué. Tô com a chave aqui. Nada. Aqui ó. Tá tremendo tudo. Tá pedindo pra eu fazer silêncio. Tá pedindo pra eu fazer silêncio. Certo. Não é assim que resolve isso. Sim. Mas hoje eu peguei a chave. Ué. Eu peguei a chave. Certo. A chave ficou perdida em algum lugar. Você tem que carregar a chave. Não é um item de inventário. Você pega. E fica com você. Agora. Cadê a chave? Ah. Tá ali ó. Perfeito. Pega a chave. Carrega. Não pisa no osso. Certo. Ok. E... Essa chave entra aqui? Entra? Perfeito. E agora a gente abre a... Jaula. Assim. Beleza. Tá. Pode soltar. Ok. Gigante vai nos ajudar aqui. Bom. Espero que ajude, né? Ei. Mauro! Shhh. Ya. Oh oh. E agora? Bom. Pelo menos salvou, mas... E agora? Mas pô. Que que esse moleque foi... Gritar, hein? Bom. Você passa pela... Ah. Você não passa pela cela. Que bom. Eu acho que eu tenho que ficar escondido aqui. Vamos ver. Esperar. Mas bem que... Pô. A gente ajuda o gigante e... Ela faz isso com a gente. Engraçado. Eu não sei pra onde eu vou ter que ir agora. Eu tenho uma ideia. Se o cara entrar aí na cela... A gente prende ele. Mas enfim. Não me parece que seja isso. Opa. Ele me viu. Não, não me viu. Não, pera. É muito complicado comandar os dois ao mesmo tempo. Bom, a gente abre a cela. Será que o idiota vai entrar aí? O que? Eu acho que ele não me viu. Uh-oh. Acho que me viu. Opa. Vai entrar. Vai entrar. Não entrou. Droga. Ok. Bom, nem adianta entrar porque... Sem cadeado não vai funcionar. Ok. Esse cara é rio burro. Por aqui não temos nada. Então temos que fazer alguma coisa com o que eu tenho esse gigante. Ei, não é rio burro. Só não sei o que. Bom, não é isso para fazer, mas... Não é isso para fazer, mas... Ok. Ah, talvez... 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 Eu entendi uma coisa que pode dar certo. Abre. Abre. Oi, gigante. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Opa! Aê! Eu acho que deu certo, hein. Beleza. Agora! Você podia ter feito isso antes, né, ô giganta desgraçada. Bom, mas, enfim, deu tudo certo. E vamos lá. Pegar um elevadorzinho. O... Ah, sim. O... O item que está com o nosso personagem, o irmão maior. É o mapa que ele ficou mostrando. Ok. Ah, espera aí, espera aí, espera aí. Tem uma... Tem um interruptor. Ali. Vamos. Ah, acho que precisamos dos dois personagens. Para mover isso aí. Vamos tentar. Certo. E não vai mais. Ah, gira. Avança. Certo, mas a questão é... E a gente? Espero que ela me ajude, né? Ah, pronto. Pronto. E agora? Tem essa parte aqui, mas... Não, não deve ser isso. Ok. Porque essa giganta aí não é muito prestativa, né? Não é muito prestativa. E para onde a gente vai agora? Voltar não é. Ah, mexer isso aqui. Opa, espera aí. Não, não começou uma coisa automática. Não, não. Do outro lado. Tentar empurrar isso aqui. E aí? Não. Não, espera aí. O que é esse aqui do lado? Não, acho que não é nada. Ah, tá. Ah, aqui. Ele não quer mexer nisso. Ah, tá. Eles não querem mexer nisso aqui. Não, quer sim. Ah, você pode puxar. Tá certo. Bom, vamos ver. Isso aqui... Não. Acho que ele... Eu não posso chegar aqui. Talvez... Nessa posi... Ah, nessa posição. Ah, certo. Aí criar uma ponte. Perfeito. Ok. O que temos em seguida? É gigantona. Ufa, pensei que ela ia me prender. Do jeito que ela é filha da mãe, né? É, um gigante amigo. Não sei se o mesmo cara que estava ajudando a gente. Imagino que não. Ok. Encontro emocionante. Reencontro emocionante. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. É automático aqui. Beleza. Então, tem alguma coisa a ver com esse interruptor aqui. Eu acho que é a mesma coisa que fizemos na última vez, você tem que chamar o cara pra cá? Não deu certo. Vem, cara. Não deu certo de novo. Ah, já sei. Você tem que jogar ele aqui. Toma. Ah. Entendi, entendi, entendi. Vem, cara. Ele não muda de rota. Então é só ele começar a correr contra você. A gente vai bater exatamente onde a gente quer. Vem. Vem. Tô aqui, tô aqui. Pode vir. Ih, o cara caiu. E isso aqui não serve pra nada. Bom, resolvido então, né? Eu acho que ainda não, acho que ainda falta alguma coisa. Sai aqui perto do cara. Agora... Mas o que que falta? Eu tô empuxando isso aqui. Mas já não serve pra nada esse interruptor. Ah, caiu. Bom... Então é isso. Ok. Vocês me ajudam aí? Ah, me ajudam. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Vambora. Certo. E aí? Vocês tem como me ajudar? Pra frente. Perfeito, Maru. Perfeito maior. Perfeito maior. Certo. Valeu. Só me dá... Não me dá um high five não que senão... Vocês me jogam longe. Bom... Vou... Só salvar... Mais uma vez. Então... Preciso avançar. Pra que tenha o save automático. Eu acho que não salvou. Ainda. Faz um tempo. Agora sim. Vamos acompanhar essa cena aqui. E depois... Encerrar o vídeo. Eu não vou parar. Eu estou aqui. Perfeito. Ainda. Só está cuspindo. Tem que ser junto. Ok, descansa aí, meu. Fica tranquilo aí. Um céu estrelado. Um bonito céu estrelado, hein. Maravilha. Ok, voltamos para os nossos personagens. Eles estão no acampamento agora, é isso? Talvez. É isso aí. Bom, pegou uma tocha. Acorda aí, meu. Oh, tem um lobo. Droga. Ok, bom, salvando. Então, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.